Dona Lindalva é ambulante no centro de Teresina e durante a fase mais restritiva da pandemia, ela não podia trabalhar e as preocupações com o sustento da família e com o avanço da Covid desenvolveram nela um quadro de ansiedade. Eu fiquei isolada, eu trabalhava e me afastei do trabalho, né? Aliás, quem trabalhava quase todo mundo se afastou por causa da pandemia e a gente ficou muito isolada em casa e provocou ansiedade que hoje eu me encontro com essa maldita ansiedade. É muito difícil controlar ela. A minha vem no sistema nervosismo, vem aquela desimpaciência, eu tento me acalmar, hoje já tento me controlar, dou uma caminhadinha e assim vai por diante. Você tem que tentar se controlar. Dona Lindalva não está só nas estatísticas de aumento dos casos de ansiedade. O número de mulheres que desenvolveram quadros da doença cresceu na pandemia. No consultório desta psicóloga, o atendimento das pacientes com o problema aumentou em cerca de 40%. A ansiedade aumentou para a população geral, mas com as mulheres foi um pouco diferente devido à dupla jornada, o home office e as próprias preocupações que muitas vezes as mulheres que são mães, por exemplo, carregam, né? Os filhos não estão indo mais para a escola, então ela tem que dar conta também dos filhos, da sua própria vida, do seu próprio trabalho, tudo dentro de casa, fora a questão da própria ansiedade que a pandemia gera. Então são muitas responsabilidades. A mulher é uma pessoa, um ser, que historicamente já é pressionado em vários aspectos. Na pandemia isso foi maximizado. Ainda segundo a psicóloga, mudar os pensamentos, controlando as preocupações diárias, podem evitar o desencadeamento de quadros de ansiedade. E em alguns casos pode ser necessária a realização de um tratamento clínico com um profissional para combater a doença. O ideal é que você busque ajuda, porque com o tempo esses sintomas podem paralisar a sua vida, podem atrapalhar, então é muito importante buscar ajuda e tirar esse preconceito, né? Que historicamente foi impregnado na sociedade, mas hoje, em 2021, a gente percebe que a sociedade está se conscientizando em relação à saúde mental justamente pelo excesso, né? Existem muitas pessoas com depressão, infelizmente com ansiedade, então é sempre bom cuidar, ir no psicólogo e no psiquiatra. E hoje, infelizmente, isso está muito mais acessível que, por exemplo, anos atrás.